O Observatório Social do Brasil Mafra apresenta o seu case de boas práticas. Da apuração dos fatos, a comunicação do gestor público e posterior encaminhamento ao Ministério Público. Da formulação do termo de ajustamento de conduta, a sanção da lei municipal. O Observatório Social do Brasil Mafra resgata princípios da moralidade e economicidade na conduta de servidores efetivos da Câmara Municipal de Mafra. Deixe aqui o seu like.